Vixe, será que essas vinhetas que ta deixando todo mundo viciado? OI 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 listen F Silent Boy Esse é a Tropa do Godelhaем Só couro eim sö Cenze Zero um NPC Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, chota dela, tô perdendo Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, chota dela, tô perdendo Vem mulher da buceta e se adora Vem mulher da buceta e se adora Na piroca tá, o neck tá e vai te dar onda Te taca, te taca a piroca por baixo por cima e tu pede mais Te taca, te taca a piroca por baixo por cima e tu pede mais Olha o neck daqui que ele faz, olha o neck daqui que ele faz Por que cabidindo mais, por que cabidindo mais Olha o neck daqui que ele faz, olha o neck daqui que ele faz Você gama, se apaixona e fica morrendo atrás Já que o bagulho é putaria, ô novinha esse é o esquema Tu quica na pica, na pica, tu quica Tu quica na pica, na pica, tu senta, tu senta Vai, tu quica na pica, na pica, tu quica Tu quica na pica, na pica, tu senta, tu senta Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, jota dela, tô PT Ela fode o tempo todo e a piranha não quer saber De tanto me dá porceta, jota dela, tô PT Vem mulher da buceta e te adora Vem mulher da buceta e te adora E a piroca tá o neck e tal E vai te dar onda Te taca, te taca a piroca por baixo por cima E tu pede mais Te taca, te taca a piroca por baixo por cima E tu pede mais Olha o neck daqui que ele faz Olha o neck daqui que ele faz Tu fica pedindo mais Tu fica pedindo mais Olha o neck daqui que ele faz Olha o neck daqui que ele faz Você gama, se apaixona e fica morrendo atrás Já que o bagulho é putaria, ô novinha esse é o esquema Tu quica na pica na pica tu quica Tu santa, tu senta Tu quica na pica na pica tu quica Tu quica na pica na pica tu senta Quês dizer um letro do PC? Soltada o brabo Ah!